A polícia prendeu ontem o último suspeito de ter participado do latrocínio do delegado aposentado José Tadeu Vargas. Alguns detalhes da investigação foram revelados em uma coletiva na sede da Delegacia Regional de Polícia. Depois de 25 dias, a Polícia Civil prendeu o quinto e último homem suspeito de ter envolvimento na morte de Vargas. Segundo o delegado Yuri Micheluzzi, responsável pelas investigações, ele foi localizado no bairro Vila Nova, em Sara. Antes, a DIC, a Divisão de Investigação Criminal, já havia apreendido dois suspeitos e apreendido um menor de idade. Um dos possíveis envolvidos morreu na última sexta-feira em Cocal do Sul, após troca de tiros com a polícia. A investigação é eficiente quando tem descrição, quando ela é reservada. A gente recebe informação, trabalha com a informação, mas nós não podemos divulgar o que está acontecendo, porque isso vai dificultar o nosso trabalho, ou até mesmo atrapalhar o andamento das investigações. E como a gente já tinha antecipado, não havendo divulgações prematuras, a gente conseguiu fazer um resultado com qualidade, atingindo 100% dos autores identificados e presos ou apreendidos no caso do adolescente. De acordo com as investigações, a intenção dos criminosos era roubar o carro do ex-delegado que reagiu. Foram até o local com a intenção de subtrair caminhonete. E a caminhonete do delegado Vargas estava assinada na frente, foi um chamariz, a intenção era a subtração da caminhonete. Não havia, em princípio, a intenção direcionada ao profissional de segurança pública. E durante o fato, houve uma reação do policial, já espanada, no primeiro momento, que gerou uma troca de tiros e ele acabou sendo atingindo. Os suspeitos de terem envolvimento direto no crime foram indiciados por latrocínio, associação criminosa armada e corrupção de menores. Já o adolescente está internado provisoriamente e podem ser aplicadas medidas socioeducativas. Segundo o delegado responsável pelo caso, ninguém indicou quem foi o autor do disparo, que segue indefinido. A polícia também prendeu outras cinco pessoas que teriam auxiliado os autores do latrocínio. As investigações vão seguir, dessa vez para identificar outros roubos que podem ter sido cometidos pelo grupo. A gente já tem informações bem embasadas de que esse mesmo grupo realizou outros crimes, sempre com o objetivo de subtração de veículos, em especial caminhonetes. Não só aqui em Criciúma, mas na região de Aranguá, região de Tubarão, região de Laguna. Então, era um grupo que tinha esse objetivo, era bem estruturado, articulado. Então, uma associação criminosa, não entendendo a polícia civil, que vinha cometendo já alguns meses crimes dessa envergadura. O crime ocorreu na noite do último dia 6 de janeiro. O delegado aposentado José Tadeu Vargas, de 66 anos, foi vítima de latrocínio, o roubo seguido de morte, em um bar no bairro Capão Bonito, na região do Verdinho, em Criciúma.